Olá meus amigos, minhas amigas Estou mais aqui hoje pra trazer uma dica de reboco Um ala de reforço, já tem outros rebocos pra vocês Mas hoje eu vou passar um banheirinho aqui pra vocês Pra vocês verem como é legal Primeiro passo, gente Vocês tem que chegar a pôr a regra na parede, ó Olha só, aqui essa casa aqui foi o Zé Maria Lima que fez Olha só como é que tá Então gente, eu acho que tá boa Eu acho que com a parede dessa aqui Não precisa se preocupar muito Porque tá reta Vamos conferir o plumo, gente Vou colocar aqui o plumo pra vocês verem Entendeu? Aqui, olha só O rapaz, olha só O rapaz vai mostrar Essa parede, gente Olha, olha o pessoal aí Essa parede tá boa, gente Esse aqui é o trabalho da Maria Lima Um reboco desse aqui não precisa de mais do que um centímetro e meio Aqui já tá forte, é bloco de cimento Chapa, escada Se eu rebocar com um centímetro Gente, o reboco ele é um revestimento Pra regularizar a parede Reboco não é pra segurar a casa As pessoas falam que o reboco tem que ficar grosso pra ficar forte Não, tem que segurar a casa, gente É vigamento, colunas E aqui na minha casa tem Então pra quem quer aprender realmente a rebocar Olha só Primeiramente tem que chapiscar Se você não sabe chapiscar, gente Tem um compressor Já passei Eu fiz um vídeo de compressor Eu achei que aquele vídeo de compressor ia ter uns 20 milhões de acessos Não teve, infelizmente Mas beleza Olha só Primeiro passo Vocês vem com um pouquinho de massa Eu já conferi a parede Com uma talisca Aí vocês vão com outra talisca em cima Aí vocês vão com um plumo Aqui eu já coloquei Vocês vão aqui com um plumo Vocês vão encostar na talisquinha de baixo Olha aqui, mira bem o plumo por favor Na talisquinha de baixo E vão bater aqui Bater aqui em cima Batendo aqui Até esse plumo encostar aqui Encostar não Ficar uma folha de papel Não pode encostar Se o plumo encostar Ficar assim rodando Significa que a parede tá fora de plumo Se o plumo ficar muito largo assim Ficar muito assim Também tá fora de plumo O plumo por quê? Essa talminha aqui, gente Essa talminha aqui Ela é do tamanho do plumo Pois então O plumo tem que ficar rente com a régua Olha, gente Não tô sem luva Mas eu tô aqui com as luvas Porque a luva perde a sensibilidade Pra pegar na régua Olha só, gente Vou mostrar pra vocês como é fácil O fio de massa aqui, ó Colei Tem mais ou menos um centímetro e meio pra parede O que é que acontece? Vocês têm que saber, gente Se a parede realmente tá reta Eu faço o meu reboco aqui Fininho assim Porque eu tenho certeza Que as minhas... Gente, as pessoas reclamam De alvenaria feia Tá vendo que esses buraquinhos aqui, ó? Buraquinho aqui, gente Vai ser tudo tampado Aqui, ó Isso aqui eu cortei, ó Estourou tudo Porque é bloco O bloco é ouro Ele estoura Não tem como você fazer Um estrilhinho bem fininho, certo? Mas o que interessa Olha só Aqui eu tenho a talisquinha Aqui a massa tá um pouco enxuta Vou passar pra vocês Como é que fica aqui, ó Olha só Coloquei a talisquinha aqui Encostei a régua embaixo, ó Aí aqui, ó Eu vou Mostrar aqui, ó Vou mostrar aqui o plumo Aqui eu tô pondo no plumo Não tinha colocado Olha só Cês viram aí, ó Olha só Aí aqui, ó Eu vou batendo aqui, ó Até o plumo ficar legal Olha só aqui, ó O plumo aí, ó Olha como é que tá esse plumo aí, gente Olha aí, ó O plumo tá ficando legal, né? Então, ó Tá longe ainda Então, eu tenho que vir aqui, ó Dá mais umas pancadinhas, ó Até ele ficar legalzinho Ó, pronto Aí, ó Agora está bom Entendeu? Então, é assim, gente Que começa uma parede Entendeu? Então é assim Vocês Prestem atenção Segura um pouco aí Segura o vídeo Que vai dar certo Agora eu vou pôr minhas luvas E vou começar a batalha Tá bom? Olha só Agora eu já bati as mestrasinha Agora eu vou só fazer as mestras Gente, eu tô mostrando aqui Olha só Aqui, ó Eu já não tô usando pá, gente Aqui eu faço as mestras um pouco largas Já vou logo pra rebol Gente, os Aqui tá um pouco escuro Os canos, eu só chumbo Depois eu já tô com feio Olha só Aqui eu tô usando só Areia É cimento, certo? E tô usando vedacito também Nessa parede Tô usando o quê? Três natas de areia E um litro de vedacito, gente Pra não dar umidade Agora, ó Joguei aqui Nas mestras Joguei aqui Enquanto as mestras chupam Eu vou Jogar no meio Aqui, ó Sem perder tempo, gente É assim, gente Areia só com cimento E Vedacito, gente Eu não sei pra colher Então, gente Cês vão assim, ó Ó Cês vão assim Se vocês não souber assim, gente Cês vão assim, ó Pra vocês que não sabem rebocar Cês põe aqui A massa Põe aqui, ó Põe aqui, ó E vai com a colher Ó Cês conseguem, gente Ó Cês conseguem E não tem esse negócio De dizer que com a colher assim Fica ruim, não, gente Porque fica bonzinho Aí, ó Ó Ó Cê vai pensar A massa com a colher Não larga de jeito nenhum Aqui, ó Ó Pra vocês que não sabem Assim, ó Aqui eu tô ensinando, gente É pra quem não sabe mesmo Vocês que tem um banheiro Nesse pra ver a boca aí E não tem condições De pagar um pedreiro Aí, se vocês Não conseguem Mesmo assim Então, cê vai assim, ó Ó Cê põe assim, ó Ó Ó Ó Não tem jeito Você com Zé Maria Lima Cê só não reboca Se você não quiser Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vamos fazer aqui Aqui Nessa parede aqui, ó Cês Aqui Começa de baixo aqui, ó Ó Ó Ó, gente A massa que cai no chão É toda reaproveitada, gente Ó Ó Ó Por quê? Ó Ó Ó Se vocês não sabem Rebocar Cês podem rebocar assim, gente Aí, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Aqui, ó A massa que cai no chão, ó Tem plástico aqui, ó No chão, ó Eu ponho plástico Eu tenho um vídeo que as pessoas falam que eu tô estragando material do patrão Será que o seu patrão vi, o seu estragando material, será que ele não iria reformar, gente? Ó Ó Ó Ó Ó Ó como é fácil, ó Gente Pra quem não sabe isso aqui, viu Aqui é pra quem não... Olha Aí Se você falar que tá ficando fino Cê vem da outra mão aqui, ó Ó Ó Só Até embrossar, ó Aí cê fala Ó Ó Ó Ó Ó Entendeu, ó Cava no chão aqui, ó Cê faz isso aqui, ó E assim Fica Fica até melhor Olha só, gente Se vocês falassem Ah, Zé Mas aqui cê não bateu o mestre Gente É muito fácil Se você ver que a parede tá no plumo igual eu mostrei O que é que acontece? Você joga Faz massa assim Depois você põe a régua aqui, ó Cê põe a régua E põe no plumo a massa, colega Aí, ó Ó Ó Ó Ó Põe no plumo aqui, ó É que eu tô na frente aqui, ó Vou sair da frente aí, ó Ó Cê põe no plumo aqui, ó Até dar no plumo, ó Aí, ó Deu o plumo aqui, ó Automaticamente A sua mestra Olha Vai pra ali, filha Ali, ó Automaticamente A sua mestra Dá um pouquinho na frente, ó Ó, só Automaticamente A sua mestra, colega Tá pronta Eu vou faço aqui Depois é só passar a régua aqui, filhão Então É assim Se vocês Agora aqui, ó Cê vão aqui, ó Já enxugou Cê vão aqui, ó Ó Olha só Ó, só Aqui tá a mestra Aqui também, ó Aqui também Ó É lógico O pé dele rebocou tão rápido Que não deu o que enxugar Aqui é a parede fria Que é a parede de barranco Como eu já falei Vai ter Tem vedacinho Pra não dar umidade Aqui, gente Eu vou só pelas Pelas mestra agora Aqui, ó Ó Aqui, ó De levinho aqui, ó Pra não afundar a mestra Aí, ó Eu vou aqui, ó Olha só Posso jogar a mestra no chão Porque tem o plástico aí, ó Ó Aí eu vou aqui, ó De uma mestra aqui Mestra, sabe? Até enxugar, gente Então é assim, gente Até ficar retinha Aqui é pra zoejo Não precisa você desempenar Não vou mostrar Até o final Vocês vão enchendo E vão passando aqui, ó Faz a mestra Faz aqui a mestra Depois vocês vão pela mestra Paulo Ó, gente É aquela das vigas Eu vou Eu vou Quebrar daqui a pouco, certo? Isso aqui não sabe revocar mesmo Quem não sabe revocar Não tem Agora Com o canal Zé Maria Lima Tá um pouco escura A imagem Porque aqui É um Como você sabe É um pulão aqui Aqui em cima Você vai ter que pôr andando Porque aqui eu não tô Eu não tô Alcançando Porque eu tô abrindo com a colher, certo? Eu já ensinei pra vocês Como é que faz Aí, ó Aqui eu faço aqui, ó Faz só E tem a coisa Aqui vai ser fácil de fazer Se arrapear, hein? Bom A nossa Maria Lima Tá começando agora, hein? Você segura no canal aí Quem vai Se inscreve no canal lá Que vocês vão ver Coisa boa ainda Eu vou passar tudo Que eu aprendi Nesses 20 anos, gente Todas as técnicas Porque assim Fazer o serviço Todos fazem Mas tem umas técnicas Às vezes que é melhor, né? A massa aqui no chão, ó É toda raspadinha, ó Põe o cachorro aqui novamente E Já vai o reboco Olha só Essa calvinha aqui Eu quebro já Porque a marreta não tá aqui Na hora Eu vou ter que acabar Encerrar o vídeo Pra comer atrás da madeira Aqui eu quebro Elas rindo pra parede E o reboco cobre É aqui as calvinhas Dos viramentos Se vocês quiserem ver Lá tem Vamos montar a caixaria Olha só, gente Aqui eu pego a régua Aqui, ó Aqui em cima Põe no pluma Aqui, ó Na massa Faça a mestra Então a mestra Fica pronta Como vocês viram Eu fiz essa mestra aqui Sem essas talisquinhas Aí aqui, gente Eu vou aqui, ó Ó Eu vou aqui com a Eu vou aqui com a Uma menorzinha aqui, ó E vou tirando pela mestra Aqui, gente Não posso é Eu não posso é afundar Olha aí, ó Olha a mestra Tava ficando Olha, ó Eu vou tirando aqui Pela mestra Que eu fiz aqui, ó Foi no chão Depois, ó Aqui, ó Ó Ó, gente Ó como é prático, gente Isso aqui é o canal Zé Maria Lima, gente Mostrando pra vocês Um jeito prático Rápido Pronto, aqui, ó Tá ficando legal Olha só Aqui tá aqui a mestra ainda, ó Aí eu vou furto aqui, ó Olha só Aí depois Que eu fizer aqui Eu venho com essa grana aqui, ó Só pra consertar aqui, ó Ó Ó Olha só Essa grana aqui Só pra consertar, gente Ó Ó Deu certo e lá Aí Se eu fizer Nesse canto aqui, gente Aqui de novo, aqui, ó Aqui, ó E colou a régua aqui também Significa que tá boa Olha só Tô um pouco rápido aí Porque O vídeo não fica muito longo Olha só, gente Pronto A minha parede Está Quase pronta, gente É isso aí Aqui, gente Tá molhada, certo? Por isso que tá ruim Vou esperar enxugar um pouco Porque aqui a parede é fria Então é assim, gente Aí depois Pra você ver se a parede ficou boa mesmo Você faz assim, ó Vamos com o plumo, pra ver? Tá no plumo, gente, a parede? Beleza Se tanto que não tá, não tá, não tá no plumo Tá aprovado, né? Agora aqui, gente Agora aqui, gente Ó, liguei, por favor Pra cá aqui, por favor Pra cá aqui, por favor Ó, só Aqui meu caminamento Tem apenas nove anos Perdoa a filmagem aí, gente Aqui Vocês não podem querer também a filmagem Ó, liguei Olha, ó Ó, gente Tá no plumo? Então, gente Significa que o meu método Funciona Eu sei que vai dar algumas críticas Porque tem que ter mestra Então, pô Essa parede está Semi-pronta É só esperar enxugar Ó, mais uma vez Aqui, ó Estou conferindo aqui Aqui, né? O A mestra Pronto Então É isso aqui, gente Olha, ó Tá até vendo legal Tudo isso aqui, gente Eu rebotei aqui Com selada de areia Eu vou rebotear Essa aqui com selada de areia Essas duas paredes Aqui eu não terminei ainda Tem massa aqui ainda Mas é que eu falei Fica facinho Então tá bom, gente Dica boa pra vocês Se vocês estão gostando Do canal Fica por aí Olha só, minha gente Aqui eu já arranquei As As talisquinhas Porque Vocês é bom Deixar até o final Eu arranquei porque Eu já Eu já trabalho assim Já arranquei aqui Agora aqui, ó Já chapei mais um pouquinho Aqui eu vou Pela essa mestra aqui, ó Vou lá até Ó Aqui eu vou pegar a mestra E vou até lá A parede, ó Pela mestra Sem afundar a mestra Cuidado Pra não afundar a mestra Aí, ó Aqui em cima também, gente Eu vou Até lá a parede, ó Pela mestra, ó Ó Até lá a parede Lá não tá colocado aí Mas eu vou Pela mestra Agora aqui, ó Eu vou vir aqui, ó Aqui Eu coloquei De lá pra cá, ó Pela mestra, né Aqui também, sabe Então aqui Eu já descobri Aqui no canto, ó Eu vou aqui agora Aqui, ó Ó Eu vou pra essa mestra aqui E pra lá de cima E pra lá de cima Gente, isso aqui É método de trabalhar Cada um tem o seu Ó Cada um tem o seu Eu fiz a mestra aqui, ó Retinha Fiz a outra mestra aqui Daqui Eu fui lá até a parede Certinho, ó Até lá a parede Entendeu? Até a parede Sempre, sem ofender A mestra A mestra tem que ficar Retinha Você não pode deixar A régua afundar Na mestra, não Isso aí, ó Agora você vai até lá Ó Aí, gente Você quer conferir Aqui, ó Olha só Você quer ver Se a sua parede Ficou retinha mesmo Então você faz assim, ó Você pega o plumo Tá ligado, tá bom? Ó Você pega o plumo E vê aqui no canto Se ficou boa E Olha só Olha aí Olha aí, ó Ficou legal, gente Então é isso aí mesmo Agora você conferir Nesse canto aqui, ó Pra ver se ficou boa Vai lá aqui Você compra nesse canto aqui Tá meio escuro, gente Mas Vai dar pra ver Ó Mostra aqui o plumo Ficou legal, gente Então é isso aí, gente Então Esse canto aqui Está pronto Agora é só esperar Enxugar mais um pouco Aqui, gente Olha só como é que tá ficando Gente Lembrando Vamos peneirar areia, certo? Se você não peneirar areia Quando Olha só Aqui é só tampar, gente Ó Aí tem esses buraquinhos aqui, ó Tá difícil de tampar Você pega uma massa Você pega uma massa quase seco Põe aqui, ó Você pega com a mão, ó E faz assim, ó Ó Entope de um buraco Pra mão mesmo, assim, ó Pronto Esse buraco já era, ó Já vai sair Acabou a conversa Olha só, gente Olha só, gente Gente, gente Gente, gente Eu não chuvo antes Só chuvo depois Tô buscando Olha só A parede já tá boa Mas se você... Pazulejo Não precisa você deixar lisinha Pode ficar apta Mas se você quiser deixar bem lisinha Você vai tampando os buracos, ó Você vai tampando aqui, ó Olha o que que acontece Ó Tampa todinha aqui Se você quiser lisinha Tampa todos os buraquinhos aqui, ó Ó Esse buraquinho aqui que eu falei É como eu falei Olha aqui Esse buraquinho, ó Olha só Junta aqui uma massa dura, ó Aí deixa o buraco aqui, ó Deixa o buraco Soca ele, ó Ó Soca ele Gente Não é estragar cimetrão, né Aqui vai agulhar de massa, aí, ó Soca ele Aí aqui, ó Você passa Você passa aqui, ó A régua Ele sobe, gente Olha só Olha só, minha gente Ah, falei Tá pronta Essa aqui eu fiz com mestra E essa sem mestra Olha só Olha só A parede Quando ela tá no plumo Olha, ela tem que colar na régua assim, ó Colou aqui, certo? E tem que colar assim também Você tem que rodar a régua E a da pluma Vamos ver, gente Tá no plumo A parede feita sem Sem nada Sem nada Mostra aqui pra eles aqui Meu cameramen Mostra aí Esse pluma aí, ó Pronto Olha só Olha só, gente Agora aqui Vá pra longe E mostra aqui também, ó Tá mostrando minha mão aí embaixo também? Não Os dois juntos Tá, né? Pronto Tá aí, ó Então não é tudo que não vem Tá aí, ó Então assim, ó Fica legal Aqui também Vamos ver aqui também, ó Tá um pouco sombra Mas vamos ver se vai dar Olha só, gente Vamos ver E aí, gente Aprova ou não aprova o canal? Não é possível que vocês vão dar dislike num vídeo desse Vamos lá Vá pra lá, por favor Agora vamos aqui pra esse canto aqui, gente Vocês prestem atenção como é que faz o negócio? Prestem atenção mesmo Aí, ó Então é assim, ó Agora vamos pra cá Olha só Aqui, ó Vamos ver se deu pro mesmo, gente Olha só, ó Peraí, toma aí Deixa eu pôr aqui, ó Vamos ver aí, ó Deu pro mesmo, né? Tá legal? Então vamos pra cá Olha só Vamos pra cá agora Vamos ver se o prumo deu A regra tá colando, gente Vamos ver se deu pro mesmo, também Olha só aqui, ó Tá um pouco escuro Porque aqui é um pulão, gente Tô começando da casa desde deba Olha, gente Olha só Olha o prumo aí, ó Vai de longe um pouquinho, câmera-me Olha, os cantos, gente Os cantos, gente Tem que dar pro um O meio da parede também tem que dar Mas o principal é que é os cantos Olha só Aqui, ó No final vocês tem que fazer isso aqui, ó Vocês tem que vir aqui com a régua E correr a régua assim, ó Correr a régua Canto a canto assim, ó Aqui, aqui, ó Pra não dar problema Aí depois vocês pegam a colher E faz isso aqui, ó Aqui, ó Vem aqui, cara, né? Pertinho aqui, ó Vocês fazem a colher e corta aqui no canto aqui, ó De fora a fora aqui, ó Tá um pouco escuro aqui Vocês cortam aqui todinha assim, ó Todinha Aí eu passo a régua aqui, ó Vocês pegam a régua meio assim, ó E faz isso aqui, ó Pega no fundo da régua aqui, ó E faz isso aqui, ó Pra quem? Ó E faz assim também, ó Que é pra esse cantinho aqui Não ficar rebarba Tá bom, gente? Olha só Mais um teste aqui, ó Ó A régua colou assim, ó Colou assim, ó Olha, ó Será que você já pôr aí, ó? Olha assim, gente Se gostou do vídeo Vai lá, se inscreve Ativa o sininho Não esquece o seu like Só que é muito importante Gente, obrigadão por estar no canal São 87 mil já E eu quero chegar aos 100 mil Que eu quero ganhar a placa do YouTube Mais rápido possível Tá bom? Tchau, tchau Fui, um abraço